Abre aí a sua Bíblia em Apocalipse, vamos ler o livro, estou brincando, brincadeira, 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 mas nós vamos falar sobre Apocalipse, a visão que eu quero trazer sobre Apocalipse, essa visão difere um pouquinho daquilo que o Miguel apresentou no começo, lembra que o Miguel falou de preterismo, idealismo, o que nós vamos falar um pouquinho é a respeito da visão progressiva, a revelação progressiva de Apocalipse. Antes eu quero dar um paninho de fundo a respeito de Apocalipse, Apocalipse então foi escrito pelo apóstolo João, tudo indica que ele tem escrito esse livro, ele escreveu lá por volta do ano 95 a 96 depois de Cristo, e a ideia que nós temos que ter de Apocalipse é o seguinte, João escreve o livro, ele tem a revelação a respeito do livro, depois da destruição da cidade, da destruição do templo, depois do reinado de César, se você já ouviu a história, você vai lembrar que César tacou fogo em Roma e culpou os cristãos por isso, tá esse reinado, eu falei César? Desculpa, é Nero, sai César, entra Nero, só que tem uma pegadinha aí, todo imperador romano era chamado de César, ah, você não sabia dessa, então não deixa de ser irmão, não estou tão errado assim, tá bom? Nero César e agora João, ele está no período de reinado de Domiciano César, beleza? Domiciano, ele teve uma atitude diferente de Nero, Nero taca fogo em Roma e culpa os cristãos, o negócio no final das contas não deu muito certo, descobriram que foi ele que tacou fogo lá e ficou ruim para o lado dele. Domiciano fez o quê? Ele instalou uma coisa que era chamada de culto ao imperador. Como que funcionava esse negócio de culto ao imperador? Você tinha os templos romanos, os locais de adoração romano, onde você tinha lá os ídolos romanos e você tinha o ídolo máximo, que era a figura do imperador. Então, o imperador, ele havia se autodecretado Deus. Então, você tinha essa figura. Para você fazer comércio na cidade, para você entrar lá e vender o seu peixe, vender o tapete que você costurava, qualquer coisa que você fosse fazer, você tinha que passar no templo, prestar adoração, pegar um voucher, para você poder fazer comércio. Então, olha só a figura que nós temos aqui, quando a Bíblia vai nos apresentar que aqueles que foram marcados pela besta recebiam uma marca na sua mão e na sua fronte. Então, nós vamos tendo um vislumbre, mais ou menos, do que João está querendo dizer com isso. Nisso, os cristãos começaram a se opor a esse tipo de prática. Então, os cristãos, na época, cristãos fervorosos, o que eles fizeram? Eles se opuseram a isso. Então, eles se negaram a prestar culto ao imperador e automaticamente veio sobre eles perseguição. A partir de agora, você não pode mais ser cristão. A partir da época de Nero, já estava essa pegada de que se você fosse cristão, você ia ser perseguido, morto, jogado na cova dos leões. Então, o pano de fundo de Apocalipse é esse. É isso que nós temos aqui. Isso que está acontecendo. Os cristãos sendo fortemente perseguidos, porque agora não dá, eles não têm mais como se opor ao imperador como eles se opuseram a Nero, porque Nero havia feito uma bagunça, já domiciniano, eles já não tinham mais influência na sociedade para se opor a isso. Então, fatidicamente, a perseguição havia ampliado muito. A coisa estava muito forte, muito forte, ao ponto de alguns da fé estarem pensando e até abandonando essa fé. Nisso vem o livro de Apocalipse, vem a revelação de João sobre o Apocalipse. Então, o que nós vamos estar vendo é a revelação progressiva disso. Como o Miguel falou, a gente não está aqui para reinventar a roda, irmãos. Então, você tem já um pensador cristão lá do terceiro século, que é esse Vitorino de Pateu, 270, mais ou menos, depois de Cristo. Provavelmente, ele era um grego, havia nascido na Grécia, cuja, ele já tinha dado a declaração de que o autor do livro era o Espírito Santo. Então, olha, o autor do livro é o Espírito Santo, que está fazendo o quê? Recapitulando a história da dispensação que nós vivemos. O que é a dispensação que nós vivemos? Exatamente o que o Miguel falou, não vou ficar aqui repetindo o que ele falou. Isso é a dispensação, é essa primeira subida de Cristo até o seu retorno. Então, Apocalipse, Vitorino, ele já pensou nisso. Então, Apocalipse está contando qual a história para nós? Primeira ascensão de Cristo até o momento que ele vai retornar. Um outro pensador que traz, aí fica a indicação de leitura para vocês. Então, muita coisa que eu vou falar vem desse comentário bíblico do Hendrickson, que ele nomeou o livro dele como Mais do que Vencedores. Nós vamos ver, no final das contas, o que Apocalipse está contando. É exatamente isso, irmãos. Que os cristãos, eles são mais do que vencedores. Porque é isso que o livro vai revelar para nós. Amém? Fica aí a dica de leitura. Se você quer estudar Apocalipse, ele não é um livro romanciado, irmãos. Ele é um comentário bíblico sobre cada aspecto de Apocalipse. Então, a primeira coisa que nós vamos entender sobre Apocalipse. Apocalipse, a palavra Apocalipse não está relacionada a fim do mundo, a fim das coisas. A palavra Apocalipse é revelação, vem do grego apokolipse, que quer dizer revelação, foi revelar. É como se essa palavra, ela dá a entender o seguinte, que há um véu cobrindo as coisas e que esse véu é tirado do seu rosto. Pensa num véu que está escondendo alguma coisa. Quando você joga um véu sobre um móvel, você tem a silhueta daquele móvel, mas, às vezes, pode ser que você confunda o que está debaixo ali. Então, a ideia é que alguém que tirou esse véu, tirou esse lençol, e agora, o que está ali está revelado para nós. E é exatamente a revelação de Jesus Cristo. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que Ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, ao qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Quanto a tudo o que viu, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Sabe, irmãos, uma visão errada a respeito de Apocalipse vai nos privar dessa promessa. Que há uma bênção para as pessoas que leem e que ouvem o livro. E João está falando para uma comunidade, você vai pensar comigo agora, nas sete igrejas. Perseguição. Os livros da época não eram no formato de códex, como nós temos hoje. Que é o livro de capa que a gente tem, que a gente abre e fecha. Os livros, eles eram rolos. Então, a figura central da igreja, que é denominada como anjo ou guardião da igreja ali, você pode entender que talvez é o pastor, é um líder que está ali. Esse cara, ele está diante da comunidade dele com esse rolo aberto. Esse rolo, ele não tem capítulo, ele não tem versículo e ele não tem subdivisão, igual a gente encontra. Então, por exemplo, você abre lá, capítulo 12 de Apocalipse, tem uma subdivisão escrita assim. O dragão que persegue a mulher. Isso não tem no original. No original grego não tem isso. Então, você tem que entender que quando ele está lendo o livro, ele está discorrendo tudo que está escrito no livro. De cima a baixo. Só que João precisa comunicar a mensagem, ou o líder que está ali com o livro aberto, está falando, ele precisa comunicar a mensagem para um povo que não tem a Bíblia tão disponível assim. Então, o que esse líder vai fazer? O que João pensou? Ele vai contar a mesma história sete vezes durante o livro. Por isso que nós vamos daqui a pouco ver que Apocalipse a gente consegue dividir ele em sete sessões. E você vai notar que sete é um número chave em Apocalipse. Você vai ter sete taças, sete ais, sete selos. Você vai ter um monte de sete lá. Um dos setes que é importante, que a gente estava falando de bênção, são as sete bem-aventuranças. Você vai encontrar do primeiro capítulo até o último. Bem-aventurado aqueles que lêem. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados os santos que têm parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então existe uma bênção para você e para mim quando nós estudamos o livro. Às vezes o livro, irmãos, é usado, como o Miguel falou, é usado para pôr terror nas pessoas. E aí o que vai acontecer? A pessoa fica com medo do livro. O que será que vai acontecer se eu ler o livro? Ai, meu Deus, essa besta aqui, ela é terrível. Ai, tem um dragão aqui. Então você fica pensando que você vai ter pesadelo ao ler o livro. Por quê? Porque alguém no passado utilizou o livro de forma errada. O livro é uma revelação de quem Jesus Cristo é. Tudo vai se resumir a quem ele é. E o livro vai retratar exatamente isso. Amém? Então, onde que a gente encontraria a figura majestosa, a descrição do filho do homem? Andando no meio dos sete candelabros, que são as sete igrejas. Ou seja, a igreja não está sozinha, ela não está largada no mundo. O Cristo, o filho do homem, está presente aqui e agora. Ele está presente nas nossas reuniões. Ele zela por cada uma da sua igreja. Ele é visto como fiel e verdadeiro. Avançando até a vitória, montado num cavalo branco, irmão. Se você olhar a figura de Cristo, montado num cavalo branco, na sua coxa escrito fiel, verdadeiro. Uma espada que sai da sua boca, olhos com chamas de fogo, pés como bronze. O livro também vai falar do juízo sobre a Babilônia e do regozijo da Nova Jerusalém, que é feita de ouro. Ela é toda dourada. O trono celestial, as bênçãos da vida celestial estão descritas no livro. A riqueza de consolação e a revelação do amor de Deus estão descritas no livro. Esquece a besta, esquece Babilônia, esquece esse negócio, esquece a marca, o que você vai receber na mão, esquece isso. É a bênção celestial, a revelação do amor de Deus está no livro. Quando você lê o livro, o livro jorra isso para você. O propósito do livro confortar, a gente falou um pouquinho disso, a igreja é militante, nós estamos sendo perseguidos. Tem uma grande perseguição aqui, nós estamos morrendo, os leões estão matando, comendo a carne dos nossos filhos. As nossas esposas estão virando vela no meio da rua, para iluminar as ruas de Roma. Era o destino do cristão, irmão. O livro vem para consolar. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono, os apacentará, e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará todas as lágrimas. As suas orações são influentes no mundo, aquilo que o Miguel estava falando. Sabe, irmãos, às vezes eu vejo algumas pessoas orando por poder, eu quero poder, me dá poder, Senhor, poder, 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 poder. A única coisa que me vem na mente é a figura de Moisés diante de Deus, falando assim, Senhor, e agora, o que eu faço com esse povo aqui, e o mar, e faraó vindo pegar, e Deus vira para Moisés e fala assim, para que você está perguntando para mim o que você tem que fazer, meu filho? Já não te dei o cajado? Estende sobre o mar. Abre, passa. As orações da igreja são influentes na história do mundo. A igreja não precisa estar misturada no meio da política partidária, irmãos. Ela governa a terra por meio das orações, que enchem a taça do Senhor. Percebe? É do que o livro está falando. Vitória final é assegurada. Então, Cristo, o nosso Cristo, ele vive e reina antes. Ele vai dizer assim, que a morte dos seus santos, ela é preciosa. A nossa morte diante do Senhor é preciosíssima. Tem valor como se fosse de ouro, pedras valiosíssimas, preciosas. Cristo vive e reina já. Não é que ele virá para reinar, irmãos. E uma coisa que o Miguel falou aqui, que a gente vai ver no livro, que toda vez que o trono de Deus é citado, o trono está relacionado ao céu, não à terra. Na verdade, você não vai encontrar um versículo em Apocalipse, dizendo que Cristo virá reinar a terra aqui. A não ser, no contexto que o Miguel falou, que é quando ele fechar a consumação do tempo, então o céu vai invadir a terra. Mas, nessa dispensação, não existe uma menção de um Cristo reinando sobre pessoas que ainda são ímpios e depois esses ímpios vão... É um pensamento que às vezes não faz até nem muito sentido isso. Porque como que vai ser? Cristo desce para reinar, você tem gente glorificada e você tem gente não glorificada. Como que funciona isso? Então, a gente precisa tomar cuidado com esses aspectos. O anjo vai dizer para João, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. O incenso são as orações dos santos. O livro também vai dizer que ele está voltando para tomar o seu povo para si. Uma festa vai ser feita, nós participaremos da festa das bodas do Cordeiro. Um universo rejuvenescido, como o Miguel falou. Então, ele vai restaurar todas as coisas. Quando você olha a figura de Apocalipse, vai trazer um universo remodelado, rejuvenescido, restaurado. Se a terra vai ser destruída, se não vai, a gente não sabe. Algo que eu aprendi é o seguinte, a gente não faz teologia no silêncio das escrituras. Se a Bíblia não fala, eu não falo. Se a Bíblia fala, eu me atrevo a dar uma pincelada naquilo ali. Então, a ideia é essa. Um universo que vai ser, de alguma maneira, restaurado. Como que vai ser isso, Davi? Não sei. Estou esperando, aguardando, como todos os outros santos aguardaram e esperado. E creio que um dia eu vou haver isso. Esperança gloriosa da segunda vinda. Então, é um anseio que a igreja precisa ter, que nós precisamos ter. Lá em Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem vem. Reflete o anseio que a igreja precisa ter ao clamar pela vinda de Cristo. O tema do livro é, com certeza, a vitória de Cristo e da sua igreja sobre o dragão Satanás. Irmãos, é uma verdade que nós precisamos pegar para nós. Hoje, nós transitamos muito dentro de doutrinas zoroastras. O que que são isso? É a ideia, até um pouco da ideia, da tensão que o Miguel falou. Parece que toda hora tem uma tensão entre céu e inferno. Parece que, às vezes, alguns pregando, parece que existe um Deus mau, que é Satanás. Que ele é meio que poderoso. E ele está se opondo a Deus de alguma maneira. Irmãos, a Bíblia não fala sobre isso. Principalmente Apocalipse. Apocalipse sempre vai trazer a vitória de Cristo sobre Satanás. Inclusive, vai falar da derrota dele na maior parte do livro. Ele está sempre derrotado. Ele é um coitado, na verdade. Você tem que até orar por ele. Orar para ver se ele ganha um pouco de força. Porque não é o que o livro ensina. O livro ensina que Satanás está dominado. A vitória de Cristo sobre Cristo. Apocalipse também vai trazer a ideia de que as coisas não são o que parecem. Então, às vezes, por causa da tribulação, por causa de como as coisas estão ruins, a gente acha que tem... A gente olha para a figura da besta que sobe pelo abismo e a gente acha o quê? Que, de alguma maneira, esse ser está vencendo. E aí, quando você vai lá para o capítulo 11, 8, ele vai trazer a ideia dos mártires, das duas testemunhas, que são mortas. Inclusive, a ideia é que a grande cidade espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Onde também o seu Senhor foi crucificado. Agora, espera aí, vamos lá. Jesus foi crucificado no Egito? Ou em Sodoma? Onde que Cristo foi crucificado? Então, note que aqui a gente começa a ter a ideia assim, olha, Apocalipse está trabalhando com figuras. Entendimentos espirituais. Então, quando ele fala de Sodoma e Egito, ele está trazendo a ideia dos governos. Já está pincelando a ideia de governos da Terra. Governos humanos. O regozijo do mal, ele é temporário, ele é prematuro. Na realidade, é o crente que triunfa. O crente é vitorioso em Cristo. Olha lá. O Espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou. Eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que viram, sobreveio grande medo. E subiram ao céu numa nuvem. E os seus inimigos ficaram contemplando isso. Isso aqui é a figura das duas testemunhas, irmãos. Que traz uma representação do povo de Deus. Da pregação do Evangelho. De toda essa dispensação que está acontecendo. Todas as profecias desse livro, Cristo é retratado como vitorioso e conquistador. Aqui mais um exemplo. E pelejarão eles contra o cordeiro. E o cordeiro os vencerá. Pois é o senhor do senhor, dos senhores e o rei dos reis. E venceram também quem? Os eleitos. Eu e você. Fomos eleitos, chamados. Inclusive a raiz da palavra que é eclectus, vem da palavra eclésia. Que quer dizer igreja. Chamados, escolhidos. Não há grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Ainda que às vezes a gente tenha a ideia de que existem, de repente, dois povos. Que existe uma separação entre judeus e gentios, irmãos. Todos nós que fomos chamados para essa aliança com Cristo, somos povo de Deus. Existe uma videira. Não existem duas videiras, irmãos. Uma. A videira é Cristo. Ele diz assim, eu sou a videira verdadeira. Se você está em mim, e eu estou em você, estamos no Pai, e assim por diante. Então, a ideia é que todos nós, chamados e eleitos, somos enxertados na videira. Não importa se você é judeu, se você é gentil, o que você seja. Você é um chamado, um escolhido. Revestivos, pois, como eleitos de Deus. Santos e amados. Somos amados, irmãos. De ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Somos eleitos, santos e amados. As pessoas a quem o livro é endereçado, a gente já falou. Mas o que eu quero que você tenha em mente aqui é o seguinte. Qual que é o proveito que o livro teria se João estivesse falando só de coisas do futuro? Só de um anticristo que viesse no futuro? Qual que é o proveito para aquelas pessoas daquele momento? Qual que é o proveito de eu tentar ficar encaixando quem é o anticristo? Se é o Papa, se é Hitler, Mussolini, Napoleão. Algumas dessas figuras, estou dizendo que o Papa seja o anticristo, irmãos. Não é isso. Mas algumas das figuras realmente fizeram o papel de se opor a Cristo, de se opor à igreja, de se opor ao Evangelho. E é isso que nós precisamos olhar. Tomar cuidado com interpretações de que o chip que vai embaixo do meu braço é a marca da besta. A vacina, irmãos. A gente tinha gente falando que a vacina era a marca da besta, para você não tomar a vacina e etc. E daí as doideiras são meio que infinitas. Às vezes a gente abre a internet, é melhor nem abrir, nem olhar lá, porque cada hora é uma que inventam. Então, esse tipo de explicação, a gente precisa tomar cuidado, deixar um pouco de lado. E aí uma interpretação sadia é você tendo um ponto de partida que tudo aquilo que João escreveu estava na realidade deles. Então, o século era propício a tudo aquilo que João escreveu. Porém, a ideia que nós vamos estar trazendo aqui é justamente dessa contemporaneização daquilo que está escrito no livro. Então, ou seja, o livro foi escrito para o crente, para o cristão daquela época, da perseguição, e para nós contemporaneamente, porque nós também observamos coisas que acontecem no nosso cotidiano, pessoas que se levantam como anticristo, governos do mundo que se opõem à palavra de Deus. João vai, inclusive, vai dizer o seguinte, irmãos, muitos anticristos já vieram e muitos ainda virão. Por quê? Porque a ideia do anticristo, inclusive, irmãos, quando você olha até no Velho Testamento, você vai ver, por exemplo, a condenação que Deus está trazendo ali ao príncipe de Tiro, Deus está falando a Satanás, que está agindo por detrás dele, mas está falando ao rei também. Porque o rei também estava se opondo ao povo de Deus. E não se engane, irmãos, quando a gente fala de tribulação, de perseguição sobre a igreja, a ideia é que os povos da terra podem perseguir a igreja, e Deus permite com que isso aconteça. Porém, depois vem juízo sobre todas as nações que perseguem a igreja. Olha como que Deus age, e Deus vai fazer isso em toda a história. Se você olhar o Velho Testamento, como eu citei Jeremias, Jeremias está falando, olha, Babilônia vai vir, vai destruir, vocês vão ser levados cativos, não tem jeito. Anos depois, juízo de Deus cai sobre Babilônia. Babilônia é destruída, destituída como reino. Outros reis e reinos passam por cima de Babilônia, e assim consecutivamente. Por isso que nós estamos olhando, irmãos, de novo a história da figueira, a história das dores de parto. Nós estamos olhando entre os séculos coisas que vão acontecer até que Cristo venha e a consumação dos tempos. Ok? Ok? Ok. Então, tem coisas como, por exemplo, é muito abundante no livro a ideia de selos, trombetas, taças, só que você olha o espaçamento e os períodos que acontecem ali, é complicado você querer datar isso. Então, é muito mais saudável você entender que esses juízos são coisas que atravessam a história. Então, você tem, como o juiz, você tem selos, você tem trombetas. Então, selos, revelação, trombetas, anunciamento, taças, derramamento de ira. Percebe? Deus está revelando, os povos não se convertem, então Ele anuncia a trombeta, os povos ainda não ouvindo as orações dos santos que enchem as taças pedindo ao Senhor livramento, misericórdia e justiça, Deus faz assim sobre a terra. Derrama. Juízo. Por causa da minha intercessão e da sua intercessão. A salvação, mas a juízo. Ok? Então, de novo o sete. Ele está falando assim de algo, o sete vai trazer a ideia de perfeição. Então, você nota que o que está na cabeça do autor, que é, primeiramente, o Espírito Santo, depois João, através do Espírito Santo. O autor tem a igreja na mente. Ele está falando de sete igrejas que estavam na Ásia. Hoje, os historiadores já entendem que as sete igrejas, elas eram literais. Você tinha aquelas igrejas ali mesmo. Você tem a ideia de que a igreja, a sete pode ser o período todo da igreja? Ok. Mas, historicamente, essas igrejas existiram. Então, é isso que nós temos que ter em mente. E aí, a gente pensa, o autor está falando às igrejas. Está trazendo consolo às igrejas. E aí, de novo, finalmente, aqueles que leem e estudam esse livro, em qualquer época, eles são abençoados. De novo, a bem-aventurança. e para aquele que tirar, acrescentar ou tirar algo do livro, todos os fragelos que estão descritos cairão sobre essas pessoas. Então, o Apocalipse é para todos, é para nós. A gente não pode se eximir de estudar o livro, irmãos. Não pode ter medo. O livro não é para trazer medo. O livro é para trazer esperança. O autor, a gente falou um pouquinho, você vai entender que é João, porque a forma com que ele está escrevendo, se você pegar João, João não era um cara muito, não gostava muito de cronologia, ele gostava mais dos fatos do que quando estão acontecendo os fatos. Então, uma ideia que é nítida é o seguinte, Mateus, Marcos e Lucas estão falando da destruição do templo no final dos livros dele. João está falando da destruição do templo no começo. Por quê? Porque para João o que é importante? O fato. O que o fato representa? Então, cuidado quando tentar ler o livro cronologicamente. Pode ser que você caia no engano. Está bom? A gente falou da data, 95, 96. Leitura apocalíptica, irmãos, é difícil, é complicado, não é simples. O cara que falar para você assim, eu tenho a revelação do que é apocalipse, do que cada coisa ali quer dizer. Corre, bem rápido, foge dessa pessoa, porque ela está querendo enganar você. É um livro difícil de se entender. Nós entendemos que é a revelação de Jesus Cristo, porque o livro está dizendo isso, ele abre falando que é a revelação de Jesus Cristo. Ok? Então, você vai ter literatura apocalíptica já iniciando com o profeta Daniel, vai aparecer no período exílio e pós-exílico. O último, está lá no profeta Malaquias, também vão ter várias revelações apocalípticas, lembrando que apocalipse é revelação. E o objetivo da literatura apocalíptica é o quê? Explicar a razão do sofrimento do povo de Deus. Quem é o verdadeiro inimigo, só que sempre com foco na soberania de Deus. Deus é sempre soberano, irmãos. Tem inimigo? Tem. Tem que tomar cuidado com o inimigo? Tem. Tem que vigiar para não cair nos enganos de Satanás? Tem. Mas Deus sempre é soberano. Deus está sempre no controle. Sempre vai ter intervenção a favor do seu povo. Põe isso na cabeça, irmãos. Porque a gente fala de grande tribulação, na grande tribulação, o que a gente vê que tem? Tem o encurtamento, abreviamento dos dias por causa dos escolhidos e tem intervenção sobrenatural de Deus para o povo. Então, exemplos, outros exemplos de literatura apocalíptica. Daniel, Ezequiel, Zaias, Zacarias. Então, vai mostrar o período que o povo de Deus está sob domínio humano. Ele está sob domínio da Babilônia. Miguel falou, Babilônia começa lá no capítulo 11 de Gênesis. Um homem chamado Nimrod, construindo uma cidade e uma torre. Qual que era a ideia desse homem? Chegar aos céus. Fazer um nome grande e chegar aos céus. Você pode ver que é o padrão dos governos humanos e o padrão da religiosidade. É sempre o homem tentando alcançar Deus. O homem alcançando a Deus. O Evangelho, irmãos, é Deus alcançando o homem. Porque a tentativa do homem alcançar a Deus é falha. Quando Jesus vai falar com Nataniel, Jesus vai dizer assim, olha, vocês verão o filho do homem ligando céus e terras e os anjos de Deus subindo e descendo, Jesus está falando dessa ponte que ele ia fazer. Por quê? A condição humana não consegue, irmãos. A condição humana vai criar problema. Vai ter problema. Somente Apocalipse de João é canônico. no final dos slides eu vou mostrar para vocês é impressionante como o livro conversa com o Velho Testamento e com o Novo Testamento, irmãos. As figuras, a gente não vai ler Apocalipse aqui, mas, por exemplo, o que o Miguel leu em Daniel, você vai achar o mesmo texto em Apocalipse. Parece que João está copiando o que Daniel falou. Por quê? Porque a sintonia é enorme. Por isso que só ele é canônico. Você tem outros livros apocalípticos, mas não aconselho muito a ler, irmãos. Fica com Apocalipse e os livros de Daniel, Malaquias, Isaías, você vai ter a revelação dos últimos tempos. A pessoa de Jesus Cristo, como a gente falou, nós estamos na revelação de Jesus Cristo, irmãos. João vai ver Jesus realmente como um guerreiro nesse momento. Então, o que a gente precisa pensar aqui? Deixa eu dar uma corrida. Pensa em João. Quem era João? João foi aquele, primeiramente, ele foi aquele jovem que reclinava a cabeça sobre Jesus. O amado, o discípulo amado. Ele conhecia Jesus como? Como um homem humilde, manso, servo de todos, amor. De repente, esse cara sente uma mão no ombro dele e ele vira. quando ele vira, meu irmão, a figura que ele tem de Jesus Cristo é terrível. Cabelo branco, rosto branco, olhos com chama de fogo, um cinturão de ouro no peito, bronze nos pés. Quando João vê aquilo, irmãos, a figura do Cristo que ele estava acostumado, que era aquele Cristo humilde, manso, ele cai como se tivesse morto, porque agora ele tem um vislumbre que ele não imaginava, ele está vendo Cristo como um guerreiro. E aí, a simbologia da descrição de Cristo é maravilhosa porque olhos como chama de fogo, a uniciência de Deus presente nele, ele enxerga todas as coisas, sonda todos os corações. O cinto de ouro no peito é a figura sacerdotal, o sacerdote usava esse cinturão de ouro no peito, rosto resplandecente, branco, a santidade de um Cristo vindo purificar a sua igreja, purificar a todos, santo e que santifica, irmãos, imagina isso, pés como bronze, capaz de pisar e destruir todo e qualquer inimigo, poderoso, então João está vendo essa figura. Então, ele vai, outra característica de Cristo, voz tão poderosa como muitas águas, as águas, irmão, são capazes de destruir rochedos, a voz de Cristo, a quebranta os corações mais duros que você imaginar, porque a voz dele é como de muitas águas, amém? essa é a visão do nosso Cristo. Fiel testemunho, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, ele já é soberano dos reis da terra. Eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de ver. E aí, segue a descrição dele, filho do homem, cabeça, cabelos brancos, olhos como chama de fogo, pé semelhante ao bronze polido, sete estrelas, autoridade sobre as igrejas, da boca que sai uma espada afiada, ele é a própria palavra de Deus, e a palavra de Deus flui através dele, capaz de dividir juntas e medulas, dividir alma e espírito, irmãos, essa é a palavra de Deus. Brilhava como o sol na sua força, ou seja, João não pôde olhar, já tentou olhar para o sol ao meio dia, sai meio dia na sua casa e tenta olhar para o sol, o que vai acontecer com você, você vai ter no mínimo uma queimação de retina, é o que João estava vendo, impossível de ser visto. Aí, é muito interessante, porque ele está trazendo a tensão entre o guerreiro, o leão, mas ao mesmo que esmaga os inimigos, que derrota, mas ao mesmo tempo, um cordeiro que foi morto, simples e humilde. A tensão entre o guerreiro e o servo. Então, como a gente falou, Apocalipse, você consegue ler ele fazendo essa divisão de sete sessões. pensamento que nós temos que ter é o seguinte, irmãos, Apocalipse está trazendo a história da nossa dispensação, ascensão de Cristo aos céus e o seu retorno. As sete sessões vão contar essa mesma história de forma progressiva e paralela, criando mais ou menos que um clímax. E aí, cada sessão, ela vai fazer o quê? Vai falar da primeira vinda de Cristo e da segunda vinda de Cristo. Próxima sessão vai falar o quê? Primeira vinda de Cristo, próxima vinda de Cristo, segunda vinda de Cristo, só que vai acrescentando ele. É como se você estivesse pintando um quadro. Pensa no cara que está pintando um quadro. Então, ele vai jogando tinta, jogando tinta, jogando tinta, até que a imagem esteja pronta. Ou um quebra-cabeças, você vai encaixando para você ter a mesma história. Então, as sete sessões, Cristo no meio dos candeeiros, você vai ter lá de 1, do capítulo 1 ao 3, a visão dos céus e dos selos, do 4, 1 até o 7, as sete trombetas, do 8 até o 11, o dragão perseguidor, do 12 ao 14, as sete taças, do 15 ao 16, queda da Babilônia, do 17 ao 19, e no final, completando o clímax, a grande consumação. Com a derrota de Satanás, aí ali você vai ter o clímax, derrota total de Satanás, não só uma limitação do poder dele, mas a derrota total, e o estabelecimento de céus e terra. Então, olha só a história que está contando. Onde quer que haja uma igreja, ela é um candeeiro ou um candelabro, a fim de que a luz de Cristo possa ser vista no meio das trevas. Capítulo 1 ao 3. Sempre que isso ocorre, as trevas tentam se opor, elas vão tentar resistir. 3 ao 4. Seguem-se as perseguições e também as provações de todas as espécies. Capítulo 4 ao 7. As provações, entretanto, são determinadas para o bem da igreja. Então, tudo coopera para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. O trono está sempre no céu e não na terra. Os crentes são sempre vitoriosos. Eles atravessam a grande tribulação vitoriosos. Enquanto a igreja é perseguida, o Senhor ouve as orações dos seus filhos e responde a elas. Ele vê o sangue dos santos, dos mártires. Trombetas de julgamento advertem os iníquos. Do 8 ao 11. Esse conflito, ele vai estar sempre representado pela ideia conflito entre o mundo e igreja vai estar representado entre o conflito de Cristo e o dragão. Capítulos 12 ao 14. Para o impentinente as taças da ira. E aí, irmãos, a gente precisa tomar cuidado aqui o seguinte. Diferencial que é ira do cordeiro que não cai sobre a igreja. Então, não é isso que nós estamos falando. O que vem? Tribulação sobre a igreja. Mas a ira do cordeiro não é para os filhos de Deus. A ira do cordeiro sempre é para a terra. Satanás e seus auxiliares por enquanto parecerão vitoriosos, mas na realidade serão sempre derrotados. Então, Apocalipse contando dessa forma parece uma história bem simples. Não é verdade? Porém, ela traz uma profundidade. Filosoficamente falando, Apocalipse traz uma profundidade daquilo que é é o plano de Deus sobre as nossas vidas. Então, veja, nós estamos contando a história dessa dispensação de um Cristo que está, se apresenta glorioso e cuidador da sua igreja. Haverá tribulação, haverá perseguição, porém, o crente sai vitorioso dessa perseguição. por mais que as coisas pareçam más nesse mundo, irmãos, por mais que tudo pareça que está indo de mal para pior, às vezes a gente fica doente, perdemos emprego, somos perseguidos, somos mal falados, mas em tudo isso nós somos mais do que vencedores. Essa é a ideia que o livro está querendo trazer. E João vai fechar o livro com essa ideia. Eu vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta e cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Essa é a ideia de Cristo vindo para julgar a terra e as nações. E vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para seu esposo. Então, irmãos, eu quero deixar essa figura para você de Apocalipse. Não de um livro de terror com figuras tenebrosas, mas de um livro que vai trazer a visão de quem Jesus Cristo é, do que ele está fazendo nesse período de dispensação e da promessa que ele tem para nós de novos céus e nova terra e que um dia nós estaremos com ele. Existe promessa mais maravilhosa do que essa, irmãos? Existe um Deus mais poderoso do que esse? Você pode dar glórias a ele por isso? Aplauda o Senhor então. Aplausos 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 Aplausos